Sucessão estadual. O Jornal da Gazeta recebe hoje o terceiro convidado da série de entrevistas com os candidatos ao governo de São Paulo. E o entrevistado é Paulo Búfalo, do PSOL. A entrevista vai ter 10 minutos de duração. E também participa desta entrevista o comentarista do Jornal da Gazeta, Paulo Marcum. Boa noite, Marcum. Candidato, muito boa noite. Muito obrigada por estar aqui. Boa noite, Maria Lídia. Boa noite, Marcum e a equipe da Gazeta. Bom, o TRE indeferiu a candidatura do seu vice, Aldo dos Santos, com base na lei ficha limpa. Agora, por consequência, o senhor tem também o registro da sua candidatura negado. A minha pergunta é por que o PSOL não trocou o vice, como é uma prerrogativa legal, para validar a sua candidatura? E evitar que o eleitor, até todo procedimento que chegue a tribunais, a instâncias superiores, corra o risco de ter um voto perdido se tribunais superiores confirmarem a decisão do TRE. Por que vocês não trocaram o vice? Maria Lídia, a princípio, nós não concordamos, inclusive, com a condenação inicial, com o mérito do processo, que depois, interpretado pelo Tribunal Eleitoral, enquadrou o professor Aldo Santos na questão do ficha limpa. No mérito, quando então o vereador, na cidade de São Bernardo, o nosso companheiro cedeu o seu carro para poder transportar idosos e crianças a pedido de um movimento social, porque ali haveria uma reintegração de posse daquela área. E depois, esse processo tramitou, está havendo recursos, inclusive, para reverter essa decisão. E o tribunal, no nosso ponto de vista, extrapolando, inclusive, aquilo que diz no ficha limpa, impugnou a sua candidatura. O senhor acha que esse mesmo pensamento deveria valer, por exemplo, para o candidato ao governo de Brasília, Joaquim Roriz, ou só vale quando é para o MST, para tirar militantes do MST que estão ameaçados? Não, de maneira nenhuma, até porque esses processos são diferentes. Por isso, nós estamos recorrendo e vamos tratar politicamente dessa questão, até que o partido tome a decisão do que fazer para poder preservar a nossa candidatura. No site fichalimpa.org.br, que é um site criado justamente para identificar candidatos que têm a ficha limpa, existem apenas dois candidatos ao governo registrados, Sônia Tupinambá, do PSOL, e Fernando Gabeira, do PV. O senhor não escreveu o seu nome lá e no seu site, a sua assessoria, diz que está juntando os documentos. Os documentos são três declarações da sua parte, dizendo que não tem processos. Eu queria entender por que o senhor não registrou ainda. Olha, politicamente, nós entendemos, fomos para as ruas, inclusive, colher assinatura para viabilizar o projeto ficha limpa. E nós entendemos que a lei é muito boa, não fizemos ainda o registro por absoluta falta de condições. A nossa campanha que tem... Mesmo sendo só as três declarações que qualquer um escreve no computador. É, o problema é uma combinação de três declarações para inscrição num site, combinado com um conjunto de outras atividades, que depende diretamente, muitas vezes, de eu dirigir meu próprio carro para poder fazer a nossa campanha, porque não contamos com recursos de pessoas jurídicas. O pessoal declara que não recebe doações de empresas para financiamento de campanha? Porque entende que receber doação de dinheiro de empresa é o primeiro passo para a corrupção no governo. Quem é que paga as contas da sua campanha? As contas da minha campanha, que são muito modestas, inclusive, são pagas por atividades que os nossos militantes realizam e a própria militância que contribui pessoalmente. Eu, por exemplo, sou um contribuidor da minha campanha e algumas outras pessoas, amigos, simpatizantes do partido, que vêm fazendo essas contribuições. E o senhor acredita que com essa desigualdade, vamos dizer, de força no enfrentamento de candidaturas que declaram, que não apenas recebem, como declaram de quem recebe, e o valor das suas campanhas, que é muito alto, dá para o senhor competir? Veja só, nós já tivemos outras provas na história de Davi contra Golias, por exemplo, ou Tostão contra o Milhão, e nós queremos, com o Tostão, convencer a população, e discutindo com o seu cotidiano, que há dois projetos na pauta. O nosso projeto e os demais, que evitam, inclusive, entrar em temas centrais do debate político nacional, justamente para não discutir com o cotidiano e aquilo que a população vive. O senhor tem no seu programa de governo dez pontos, dez eixos programáticos. Cultura, criança e adolescente, direitos humanos, educação pública, finanças públicas, meio ambiente, mulheres, negros e negras, reforma agrária e urbana, saúde pública, e, inclusive, um ponto sobre a questão das lésbicas, dos gays, dos bissexuais e dos transexuais. Agora, eu não achei no seu programa duas questões que acho que interessam muito a população, transporte e segurança. A esquerda acha que segurança, por exemplo, não é assunto de governo estadual? Não, de maneira nenhuma, Marcon. O nosso programa, ele trata da questão da segurança a partir da visão que nós temos dela, que nós avaliamos que violência não vai se combater com mais violência, mas com garantia de direitos e cidadania. Por isso, violência nós tratamos dentro do tema dos direitos humanos. No seu governo não precisaria ter polícia, então? Não, de maneira nenhuma. Como pode ser visto lá no nosso programa, nós tratamos dentro disso, justamente porque nós avaliamos que o resquício da história, não passada à limpa, pelo Estado brasileiro e Estado paulista, influencia e muito na ação da polícia. Por isso, nós queremos tratar desse tema no contexto mais geral dos direitos humanos, tanto dos policiais que precisam de salários dignos, condições dignas de trabalho, os trabalhadores do sistema carcerário idem, como também de toda a população, tendo em vista que o nosso sistema de segurança e de condenação vale para os pobres no país, mas não vale para uma grande parcela dos ricos, em especial os colarinhos branco. Justamente por isso nós queremos tratar dentro desse tema. E o tema de transporte, nós ligamos diretamente à questão do meio ambiente, porque é um conjunto de iniciativas que precisa combinar o transporte coletivo, com custo acessível dentro das propostas de meio ambiente, que vai, confronta aquilo que vem sendo apresentado pelos demais candidatos. O senhor já disse que representa um projeto coletivo que busca mudanças profundas no Estado. E o senhor defende isso. E tem apenas 1% na preferência de votos, segundo as pesquisas que são divulgadas. Mas como é que o senhor entende? Que indicador é esse? No Estado de São Paulo não há interesse do eleitor nessas mudanças, como um projeto alternativo de esquerda do PSOL? Maria Lídia, há uma combinação de elementos que mantém esse abismo entre a pobreza e a riqueza. Não só o econômico, mas também de grandes meios de comunicação, de políticas assistencialistas que fazem uma certa contenção de criminalização de movimentos sociais, de criminalização daqueles que ousam fazer e discutir uma política diferente. E está aí o exemplo do meu candidato a vice, o meu companheiro Aldo Santos. Então, esse conjunto de coisas é que mantém essa estrutura de desigualdade que nós temos chamado tanto a população a refletir sobre ele. Mas a população não está respondendo com 1%. A impressão que fica é que a população não enxerga por esse olhar que o senhor descreve. É evidente que isso tem a ver também com uma estrutura política no país e do próprio sistema de financiamento das campanhas. Voltamos aí ao tema do início da nossa entrevista. Que mantém campanhas bem abonadas, peças publicitárias, que são verdadeiras ilhas de fantasias. E nós queremos, inclusive, chamar a população a querer morar naquelas propagandas eleitorais. Porque ali, aquela realidade não existe. A realidade está traduzida. Nós temos procurado traduzir em 44 segundos. Candidato, progressão continuada tem sido confundida na campanha com aprovação automática. Progressão continuada supostamente facilita a vida dos estudantes que não têm o melhor desempenho. Qual é a sua posição? Rapidamente, candidato. Rapidamente. O que foi implementado no estado de São Paulo foi aprovação automática para demonstrar índices. Visivelmente, é preciso superar esse modelo por um modelo pedagógico que permita, sim, uma avaliação continuada do estudante e resgate essa continuidade. Isso passa por menos alunos em sala de aula, por trabalhadores recebendo salários dignos e com formação continuada. Muito obrigada, candidato Paulo Búfalo. Uma boa noite. Boa noite, Maria Lídia. Boa noite, Marcon.